Marketing Digital no Hotmart, como fazer, como funciona, o que fazer pra começar, qual que é o primeiro passo, qual que é o jeito certo, vídeo completo pra você hoje. Meu nome é Alexis Vargas, eu sou especialista em Marketing Digital, sou criador de treinamento Fórmula Negócio Online, onde eu ensino passo a passo como qualquer pessoa pode criar um negócio online a partir do zero, mesmo não sabendo nada, o link tá aqui em baixo se você quiser conhecer, nós temos hoje mais de 250 mil alunos já, é um prazer ter você conhecer lá também. Bom, o Hotmart né, como é que você faz Marketing Digital com o Hotmart? Se você me segue no canal aqui, ok, você já sabe, show de bola, isso aqui é um vídeo pra atualizar novatos aqui, basicamente no Hotmart hoje você pode trabalhar aí de quatro formas distintas, e claro, ser a mesma mais que uma, como você pode ser mais que uma também né, lógico, junto. Quais são as quatro formas? Comprador, afiliado, produtor e coprodutor. Bom, o Hotmart é uma plataforma que ele gerencia produtos digitais, então cursos online, e-books, treinamentos, o que for digital que você possa comprar, um treinamento, um conhecimento. Por exemplo, o Fórmula Negócio Online que eu te falei agora há pouco, é um treinamento, é um curso digital, você pode ir lá pela Hotmart, você pode comprar, e também pelo meu site afora aí que tem vários aí você pode comprar também. No Hotmart se você se cadastrar lá e entrar, é tudo de graça, não precisa pagar nada tá? Você entra lá, aí vai ter uma opção que é a opção Mercado, lá você pode ver vários produtos que estão lá, são mais de 160 mil produtos eu acho, até a última vez que eu vi, mas pode ser bem mais já. E você pode ir lá olhar os produtos e comprar a partir dali, então você pode ser um comprador, ou você pode comprar pelos sites espalhados aí pela internet, e lá o botãozinho do Hotmart, então tanto faz. Agora, uma outra coisa que você pode ser, é ser um afiliado, então também é de graça, você se cadastra, você vai lá, e você pode escolher entre esses 160 mil produtos que tem lá, e se afiliar a eles, então você se afilia e você pode divulgar, e você ganha uma comissão por isso, comissão que em média fica aí entre 50% do valor do produto, então bem legal, se você se afilia a um produto aí que custa 300 reais, você vai ganhar em média quando você indicar uma venda, 150 reais, é claro, tem uma taxinha ou outra ali que a Hotmart cobra quando uma venda é realizada, você não paga nada pra usar, mas quando uma venda é realizada a Hotmart cobra uma taxinha, então isso é abatido do valor do produto, e o 50-50 é dividido entre você e o dono do produto, então 50% é uma média, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, vai depender claro do dono do produto, então esse é o afiliado, não precisa de nada, é só ir lá se inscrever e pronto. O produtor, quem é? É tipo eu assim, que crio esses produtos, a gente cria um treinamento, cria um e-book, cria um curso, alguma coisa, e usa a Hotmart pra vender, Hotmart ela não serve pra você vender como se fosse um mercado livre por exemplo, não, você usa os recursos do Hotmart, então eu coloco o meu treinamento lá na Hotmart por exemplo, e eu uso ali a página de pagamento deles, onde a pessoa pode colocar lá o cartão de crédito, boleto, Pix, o que for, de forma segura, de forma rápida, tem essa questão aí de eles gerenciarem os afiliados pra mim, então assim eu uso os recursos que o Hotmart me dá como produtor, eu também posso ser um afiliado, eu também posso comprar se eu quiser sendo um produtor, inclusive eu sou afiliado de vários produtos lá que tem a ver com o meu nicho né, que é Marketing Digital. Também existe o co-produtor, que é aquela pessoa que se junta com outro pra ser um co-produtor, então veja bem, você pode olhar isso aqui de dois pontos de vista né, você de repente me segue no canal aqui, já fez meu treinamento e tal, e você conhece Marketing Digital, sabe como é que cria um site, como é que divulga, como é que faz anúncio e tal, sabe vender online, mas você não tem nenhum produto, você não tem conhecimento em uma área específica, então você pode encontrar uma outra pessoa que tenha um conhecimento específico, por exemplo, um nutricionista, um treinador físico, professor da academia, sei lá, e você cria um produto, ele cria o produto, ele cria lá um treino pra pessoa emagrecer, ele cria um livro de receitas pras pessoas emagrecerem, então você se junta numa parceria de co-produção, ele é o especialista e você é o Marketer, que faz a parte de divulgação, então vocês dividem um valor, um percentual ali do produto, esse percentual pode variar muito, 30, 70, 50, 40, 50, 50, 50, o que for né, basicamente ou ao contrário né, você pode ter um conhecimento em alguma área específica, mas não saber fazer Marketing, então você encontra uma pessoa que sabe, existem também agências de Marketing Digital pra isso que fazem essa co-produção, aí você entra com o conhecimento do produto, do assunto em si, e eles fazem a parte de divulgação em vendas, e você ganha o percentual de cada venda, é uma forma hoje muito comum, tem muitos Youtubers, especialistas, professores, profissionais em áreas específicas, que não entendem de Marketing Digital, mas aí se juntam com uma pessoa que entende, ou com uma agência que entende, e lançam um produto e fazem um lançamento, então comprador, afiliado, produtor e co-productor, são as quatro formas de você trabalhar dentro do Hotmart. Agora, independentemente da forma que você escolher, o grande lance é a venda, e eu sei que venda pode assustar um pouco né, mas é totalmente diferente do padrão normal aí, de você vender, não é você bater na porta de alguém e oferecer um produto, não é você ficar ligando e oferecendo, não precisa ficar ligando pra ninguém, não precisa ficar falando com ninguém, não precisa nem aparecer se você não quiser, então é muito diferente do normal, do convencional, por isso que esse mercado encanta muita gente, um outro ponto e eu já vou te mostrar formas de você vender aqui, é que você consegue atingir um público em massa, um público gigante, por exemplo né, eu acabei de falar, não é você bater na porta de alguém pra vender alguma coisa, não sei se você lembra, mas há mil anos atrás a venda acontecia muito assim né, as pessoas saiam pela rua e iam vendendo, ou em lojas, o que for né, a venda é normal como acontece hoje também. Num dos meus sites hoje, eu recebo em média 30 mil visitantes por dia, então são 30 mil pessoas que entram na minha loja por dia, quando que eu iria conseguir atender esse tanto aí de gente? Normalmente, nunca né, então por isso que o marketing digital também chama tanto atenção assim. Bom, como é que você pode fazer pra vender? Já que eu falei que esse é o grande lance aí de vender com a Hotmart, que é você fazer vendas em si né. Olha, tem várias formas como eu disse, eu vou te mostrar algumas aqui. Uma forma de você vender por exemplo, é aparecendo online, isso pode ser um afiliado, pode ser um produtor, não importa, é a mesma forma de vender, é a mesma coisa, tá? Então aqui ó, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui, meu canal aqui no Youtube, tem um canal aqui com mais de um milhão de seguidores e tal, muita gente vem aqui assistir meus conteúdos, que são conteúdos de verdade, conteúdos que eu ensino as pessoas alguma coisa, gera algum valor que tenha a ver com o produto que eu vou vender, então no caso aqui eu vendo um produto de criação de negócio online e tudo mais, então por exemplo aqui ó, um dos conteúdos que eu criei, que por acaso tá aqui aberto, é sobre Copywriting, que é uma técnica de você vender online né, então as pessoas assistem, curtem aqui meu vídeo, aqui eu não vendo nada, eu simplesmente entrego um conteúdo mesmo de valor, as pessoas gostam disso, e aqui em baixo ó, na descrição tem os links, que um deles por exemplo, a pessoa pode clicar e entrar aqui aonde, opa, cliquei duas vezes, na minha página de vendas e comprar aqui meu produto, show? Outra forma, isso aqui é aparecendo né, onde ó, eu apareço ali e tal, se você for um afiliado você apareceria, entregaria um conteúdo e tudo mais, então poderia ser algo como se você fosse vender um treinamento de tocar violão, digamos que você saiba disso né, você vai escolher um, vai criar um conteúdo aqui, um vídeo, como fazer a nota tal e tal e tal no violão, as pessoas vão assistir o seu vídeo, e abaixo do vídeo vai ter links pra pessoa comprar algum curso, alguma coisa mais especialista de tocar violão, show? Então outra forma de você vender que seria sem aparecer por exemplo, o Facebook, fazer um anúncio no Facebook, então quando você abre o Facebook, sim, muitas pessoas ainda usam o Facebook hoje, claro né, aqui ó, olha só isso aqui, isso aqui é um exemplo ó, apareceu aqui um anúncio, pra mim ó, ali ó, patrocinado, tá em inglês porque eu consumo muito material em inglês, então aqui o Facebook acha que eu tô lá e me mostra anúncio em inglês, mas pra você provavelmente aparece anúncio em português aí de produto aqui do Brasil. Então aqui tá um anúncio, aqui tá uma foto, se eu me interessar eu clico e compro o produto, então é assim que muitos e muitos afiliados fazem vendas, criam anúncios aqui no Facebook, quem vier esse anúncio aqui que se interessar, clica e compra, no Instagram é a mesma coisa, no Youtube é a mesma coisa, no Google por exemplo, eu posso fazer assim ó, eu posso pesquisar pelo nome de um produto que você é afiliado, e você pode colocar um anúncio no Google, e quando eu encontrar aquele anúncio, eu clico e compro e você ganha a comissão, então por exemplo aí se eu digitar aqui, curso emagrecer de vez, que é um curso que tem lá na Hotmart, tá aí ó, código emagrecer de vez tem um anúncio, agora não sei se isso aqui é anúncio de afiliado ou se é do produtor, porque como eu disse é a mesma coisa, então pode ser afiliado, pode ser produtor, então mas se eu clicar nesse anúncio aqui ó, e for a página do curso e eu acabar comprando, esse afiliado ou esse produtor ganha a comissão por isso, então se eu clicar aqui e comprar ele vai ganhar a comissão por isso, então isso também é uma forma de você vender sem aparecer, caso você for um afiliado e tudo mais. Outra forma de você fazer, ah, vender no automático, como é que as pessoas falam, vender no automático, que que é isso né? Isso é muito legal porque por exemplo, eu hoje vendo muito no automático, só que depois de ter trabalhado um pouco né, então por exemplo aqui no meu canal, eu te falei que eu tenho não sei o que, um milhão de inscritos e tal né, só que eu tenho aqui também uma coisa muito legal, e aqui é um exemplo tá, mas pode ser vários outros, eu tenho um montão de vídeo aqui já gravado, são coisas que eu já fiz, deu trabalho, tá ali pronto, eu já fiz, só que esses vídeos aqui passados, que tem quase 700 vídeos hoje, umas pessoas continuam assistindo, hoje quase 100 mil pessoas por dia assistindo os meus vídeos, elas continuam assistindo e compram os meus produtos, então eu tô vendendo no automático, eu tô vendendo quando eu tô dormindo, eu tô vendendo quando eu tô fazendo qualquer outra coisa, final de semana, domingo que for, os meus vídeos por exemplo estão aqui, e eu tô vendendo, isso acontece com um anúncio, acontece no Instagram, acontece num site, você aplica técnicas que eu ensino lá no Fórmula Negócio Online, pra que aquilo fique funcionando enquanto você não tá ali, e aquilo fica vendendo no automático, porque veja, o marketing digital ele é tão lindo que se eu clicar aqui num vídeo, clicar na minha página de vendas, abrir lá minha página de vendas, e eu resolver comprar o produto, e eu comprar, botar lá o pagamento e tal, e comprar o produto, veja, o dono do produto ou o afiliado ele pode ficar assim o tempo todo, que a pessoa vai acessar a página, vai comprar o produto, vai receber o produto e você não vai fazer nada, você só vai ganhar o dinheiro, só que é claro que tem que ter sido feito coisas antes né, como por exemplo, eu no meu caso eu criei o produto antes, você que é afiliado não precisaria, você só se afiliaria no meu produto, mas você teria que fazer um conteúdo aqui no Youtube, teria que fazer um vídeo, teria que fazer um anúncio, teria que fazer alguma ação pra deixar ela rodando, e aí vai vender depois pra você aí ao longo dos dias. Pode ser venda de um a um também, isso também funciona hoje, você deixar o seu Whatsapp como contato em alguns canais, e as pessoas te chamam pra falar com você, e ele naquela conversa você fala, não, realmente eu fiz aquele curso lá, ele é muito bom, me ajudou muito e tudo mais, e você vende por ali, também é uma forma, dá muito certo, por exemplo, aqui no Fórmula Negócio Online, que é o meu treinamento que eu te falei, você pode ser meu afiliado, lá eu pago 270 e poucos reais de comissão se eu não me engano, né, uma coisa assim, tá bom, se você conseguir conversar no Whatsapp ali com 10 pessoas e fazer uma venda por dia, pô, você tá ganhando 270 reais por dia, o que já é bem legal, pode fazer muito mais é claro, mas uma vendinha já dá bastante coisa, é claro que isso é o meu produto, mas se você for afiliado a qualquer outra coisa, os valores vão ser variados, é lógico né, comissão de afiliado varia, como eu falei, em média aí 50% do valor do produto. Então assim, pra tudo funcionar, não importa a forma que você for atuar, menos comprador é claro né, se você for querer ganhar dinheiro com o Hotmart, então a primeira coisa que você tem que fazer, decidir o modelo de negócios que você vai trabalhar, você vai ser um produtor, você vai ser um afiliado, ou você vai ser um co-produtor, vai fazer uma parceria com alguém, ok, decidiu isso, agora o nicho, que nicho que você vai criar o produto? Ou que nicho que você vai se afiliar a produtos? Que assunto, alguma coisa que você goste, que você curta, recomendo demais, tá? Porque esse é um dos poucos mercados que além de ser tão bom pra ganhar dinheiro, você ainda assim pode atuar com a sua paixão, com coisa que você gosta. Então eu já vi por exemplo pessoas que estão milionárias hoje falando sobre orquídeas online, sobre plantinhas, florzinhas de jardim, sobre tocar violão, sobre falar inglês, sobre marcenaria, sobre coisas totalmente fora do padrão que online dá, porque é muita gente, então sim você pode seguir a sua paixão, então escolha alguma coisa que te interesse, e veja lá no Hotmart se tem produtos relacionados, isso é uma boa ideia. Outra coisa que você pode ter que fazer daí depois de escolher o seu nicho, é então desenvolver o produto se você for um produtor, ou ir lá e escolher o produto na Hotmart que você quer divulgar, então escolha um, dois produtos lá pra você divulgar. Depois é criar a sua estrutura de vendas, e aí vai depender, é claro, inclusive esse é o ponto mais importante de todos, é onde 98% do seu tempo, energia, foco tem que estar na estrutura de vendas, e é onde 98% do conteúdo, do foco de energia lá do meu treinamento Fórmula Negócio Online estão, que é te ensinar a criar essas várias estruturas de venda, aparecendo sem aparecer, o que for, então assim, é o que? É por exemplo esse canal aqui no Youtube, por exemplo Instagram, por exemplo anúncios, é por exemplo um site, é por exemplo usar o Whatsapp, por exemplo várias e várias formas de vender, esse é o ponto mais importante, que você vai vender como? Aparecendo sem aparecer, anunciando sem anunciar, você que vai decidir, esse é o ponto que a gente foca lá no Fórmula Negócio Online, e são os exemplos que eu te dei agora a pouco mesmo ali, como eu te falei né, Youtube, Instagram, anúncio e tudo mais né, criou sua estrutura? Beleza, agora começa a atrair público pra essa estrutura, é igual eu faço aqui, uma das minhas estruturas, eu tenho várias delas, por exemplo aqui meu canal no Youtube, ok, criei meu canal, show de bola, agora eu vou botar conteúdo aqui pra atrair o público, isso em outros lugares, Alex, eu não quero Youtube, tá maluco? Não, tá bom, faz em outro lugar então, tem várias outras formas, não é só Youtube, tem pô, eu chamo de pilares isso né, só lá pros meus alunos do Fórmula Negócio do Fórmula Negócio Online, eu ensino 30 pilares, pouquinho mais que 30 pilares pra você vender, Youtube é um deles, tem vários outros, então assim, você criou aquela estrutura que pode ser uma, pode ser várias, começa agora a atrair público ali pra ela, e assim você vai vender, se você for um produtor você tem que ter criado o produto, se você for um afiliado não, é só ir lá escolher o produto, se você for um co-produtor, daí a sua parceria aí vai ter que ter criado o produto em si né. Se você é novo aqui no canal, não sei se você já assistiu aqui algum vídeo, os últimos vídeos, mas nós estamos fazendo uma brincadeira aqui no canal, que é escrever uma frase aqui em baixo nos comentários, se você assistiu o vídeo até aqui, porque pouquíssimas pessoas tem o poder, tem a inteligência de assistir um vídeo até o final, principalmente de negócios que vai mudar a vida delas, então assim, quem escreve essa frase aqui em baixo são pessoas acima da média na hora, eu bato o olho e vejo que escreveu a frase, pô esse aqui é acima da média, então escreve aqui em baixo a frase secreta que é, partiu Hotmart, partiu de partir né, a gireazinha social, partiu Hotmart, tá bom? Até amanhã, fica com Deus, um abraço!